A experiência de compra importa tanto quanto a qualidade do teu produto. A gente foi muito mal acostumado nas vendas business to customer. Business to customer é cliente, empresa vendendo para cliente, por exemplo. Como é gostoso você comprar no site tipo um Amazon, numa Magazine Luiza, que é fácil de comprar, mercado livre. São exemplos que eu gosto de citar porque a gente foi muito maltratado quando a gente estava comprando das empresas, não estava comprando às vezes na internet. Muito maltratado, às vezes o vendedor não dava bola para a gente. A gente não tinha o produto disponível, não tinha informação. Parece que escondiam isso da gente. Então nenhum cliente mais esqueça, suporta a abordagem que invade a vida dele. Aquelas abordagens automatizadas, robotizadas, em que posso te ajudar. Sabe aquela coisa monótona que o cara fica falando só dele. O cara esquece. O processo hoje de vendas tem que gerar valor do início ao fim.